Eu emagreci 57 quilos. A Verônica sabe, gostosa não sabe. Eu emagreci 57 quilos de forma natural, sem bariátrica. Foi um processo de 26 meses. Eu rasguei uma calça em uma apresentação para os executivos do Banco Santander. Eu estava com 127 quilos. Constrangimento leva à mudança. A minha mudança foi ficar com a bunda de fora, com uma calcinha bege da loja americana, na frente de todos os executivos, com a banha de fora. O meu constrangimento foi terrível. Defendendo... Não, era bege, aquela que ninguém quer. Você é bege, Lívia? Era aquela bege grande, ridícula. Eu era casada, enfim. Ali foi o constrangimento para a mudança. Talvez alguns estejam assistindo aqui e o constrangimento é não ter dinheiro. Talvez alguns estejam escutando aqui e o constrangimento seja não estar sendo exemplo para os filhos. Talvez o constrangimento tenha sido falar que ia estudar abrindo mão de trabalho. Não, porque eu vou sair do trabalho para poder estudar. Está passando o tempo. Talvez alguns estejam com constrangimento, só que quando de verdade rasgar. O meu foi necessário rasgar a calça. Talvez alguns vão ter que ser rasgar o contrato, não ter dinheiro de verdade, passar vergonha. Porque quando chega esse momento, e agora o que eu vou fazer? No fundo do poço, se você cavar, tem mais água lá para pegar, gente. Só que lá é de verdade o melhor lugar para você construir. A mudança do comportamento, ela começa a acontecer. Ah, Lívia, e você emagreceu 57 quilos, foi fácil? Claro que não. Claro que não. Era difícil parar um caramba. Eu tomava 3 litros de Coca-Cola por dia. Eu adorava um pão doce. A minha comida era total... Mas eu falei, eu não quero mais viver por isso. Então, quando eu comecei a diminuir, a mudança do excesso de peso, ela foi para a mente. A disciplina, a determinação, o foco, não existia coaching. Era 2013. Quantos bariátricos não passam pelo... E detalhe, eu não quis fazer a bariátrica, isso é, eu engordava 13 quilos, o plano pagava. Então, era muito mais fácil eu engordar 13 do que eu eliminar 57. Só que eu fiquei com medo do pós. E por que eu estou dizendo isso do emagrecimento com relação ao concurso público? Se você é gordo e vai fazer... Gordo, eu posso falar, é gordofobia. Eu já fui gorda. Então, eu falo na autoridade de quem já foi. Se você está gordo, acima do peso, e você vai fazer um TAF, você não vai passar em três meses. Não vai! Aí você fica assim, eu vou para o... Não vai pelo seguinte, a tua banha não vai te permitir subir para fazer a barra. Você não vai conseguir... Ah, mas eu estou frustrada. Começa a se preparar antes. Então, o TAF, ele vai te trazer outros benefícios. Com a corrida, você melhora a tua oxigenação do cérebro, você se sente mais disposto. Existem milhões de benefícios. Então, tudo que eu aprendi na parte comportamental foi no processo de emagrecimento. Não, eu não posso comer. Não, eu não vou tomar mais Coca-Cola. E aí você reconhecer, quando você reconhece que o teu comportamento, seja de procrastinação, seja de auto-sabotagem, seja de falar e não cumprir, seja de ser um 7-1, seja de ser qualquer coisa, só você pode mudar, você traz para a tua mão a responsabilidade da tua vida. E aí, como mágica, as coisas começam a acontecer, porque você deixa de delargar, deixa de delegar. Tem pessoas que estão fazendo concurso público porque a mãe mandou a pessoa com 40 anos. Tem gente querendo fazer concurso público porque a esposa... Gente, espera aí! Então, eu tenho que falar isso para a minha filha, que tem 17 anos, que está estudando aqui para fazer para vestibular. E, ainda assim, ela vai fazer aquilo que ela quiser. Então, aqui, eu acho, Verônica Lustosa, que o grande problema é que as pessoas estão infantilizando muito, muito, a parte da tomada de decisão da vida, porque não estão aguentando a frustração de uma reprovação. Cara, chora! Agora, se você não estudou, você não pode nem se lamentar. Você foi um idiota, gastou tempo, energia e dinheiro. Agora, como colocou aqui, a gente que precisa de uma renda, às vezes, sai um concurso, caça mesmo para fazer. E tem aqueles concursos trampolim, que você vai passando de um para o outro, de um para o outro. Mas, agora, a questão de coçar STR que você está dizendo, muitos estão coçando porque a família está dizendo para fazer. E aí, você não consegue materializar se forem os outros dizendo. Adiantava, já vou te passar a palavra, eu estava gorda, pesando 127 quilos, no banco, aguentava a minha mãe dizer você está gorda? Não. Meu ex-marido? Não. Aguentava? Não. Foi necessário chegar no constrangimento da calça rasgar para fazer o básico. Gente, eu não emagreci com remédio, eu não emagreci nada, eu fiz o feijão com arroz, busquei uma equipe multidisciplinar. Você tinha dinheiro mais lisa do que qualquer outra coisa. Eu peguei, juntei o dinheiro e falei, é agora ou racha. Talvez alguns aqui tenham que colocar skin the game, na cinta lab, arriscando a própria pele, o conceito da antifragilidade. Se arriscar, eu vou colocar toda a pressão nesse concurso público em médio e longo prazo. E se eu não passar? O que de carcaça me trouxe? Vou dobrar a aposta. Mas muitos não querem o quê? Se arriscar porque estão como criança não querendo se frustrar quando o Papai Noel não chegar com a bicicleta no final do ano. E aí O que é isso?